Olá, pescadoras e pescadores artesanais de São João da Barra, São Francisco do Itabapuana e Campos dos Goitacazes. Já fizeram cadastro no CIS-RGP? Ainda não? Tá difícil? Nem estava sabendo? Então preste atenção, o prazo máximo para realizar a atualização cadastral é até 30 de setembro de 2022. Não perca as informações que vamos passar agora para vocês. Mas afinal, que cadastramento é esse? O Sistema Informatizado de Registro da Atividade Pesqueira CIS-RGP 4.0 foi lançado nacionalmente em novembro do ano passado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destinado a todos os pescadores e pescadoras artesanais e industriais do Brasil. Essa ferramenta tem o objetivo de migrar todo o processo de registro pesqueiro para o sistema virtual, ou seja, somente por computador ou celular e sem documentos físicos. O processo que estamos falando é principalmente sobre a famosa carteirinha do pescador, aquele documento que garante o exercício e benefícios da atividade, como seguro defeso. Será por meio desse sistema que os pescadores poderão realizar o primeiro cadastro ou atualizar a situação profissional ou fazer outras solicitações. Então, significa que este recadastramento é obrigatório e caso não seja realizado dentro do período estipulado, o pescador perderá sua licença. Então, o que você não pode deixar de saber é? Todo o passo a passo do CIS-RGP foi feito para acesso individual e intransferível, ou seja, nenhuma outra pessoa pode resolver a questão para você. Mas, caso tenha dificuldades no caminho, procure ajuda. A Colônia de Pesca é a única instituição autorizada e treinada para dar apoio no acesso ao sistema. Já as Secretarias Municipais de Pesca são responsáveis por fornecer informações, tirar dúvidas e encaminharem os interessados. Agora, vamos ao passo a passo. Primeiro, acesse a plataforma do CIS-RGP e confira se você é cadastrado no site gov.br. Esse é um cadastro nacional vinculado ao seu CPF para qualquer procedimento digital relacionado ao governo federal. Só é possível acessar o sistema da pesca com esse cadastro. Caso não tenha o cadastro no gov.br. Ao inserir seu CPF, uma página para preenchimento dos dados será aberta. Lembrando que, para criar esse cadastro, você precisa ter um e-mail e um celular para reconhecimento facial. Com o cadastro do gov.br realizado, volte na página inicial do CIS-RGP e insira os dados. Na tela inicial, acesse o sistema de cadastro clicando no Mais. Escolha a opção Registro de Pescador Profissional RGP. Em seguida, clique em Solicitar acesso. Lembrando que, nesse momento, você deverá ter disponível em PDF os seguintes documentos. O passo seguinte é o preenchimento dos dados e anexo dos documentos na plataforma. Caso tenha dúvidas, acesse o vídeo passo a passo para fazer o recadastramento do pescador, pescadora, CIS-RGP 4.0 no YouTube. Ele apresenta descrição de item por item com mais detalhe. Lembrando que você receberá a confirmação do seu cadastro por e-mail e poderá acompanhar todo o processo. Acesse o link do sistema e faça o mesmo login do início. Não se esqueça de anotar e guardar o número de protocolo que será gerado. Para mais informações, procure a colônia de pesca mais próxima. A NFX se preocupa com o desenvolvimento da atividade pesqueira da região, por isso manteremos este canal com conteúdos que contribuam para o dia a dia do pescador. Conte conosco! Até a próxima!